Em algum lugar, todos nós temos uma alma gênia. Ronaldo encontrou a sua num campo de futebol. Seu nome é Romário. Quando jogam juntos, as palavras são deixadas de lado. E os goleiros também. Nenhum jogo, nenhuma única pelada de fim de ano. Romário e Ronaldo nunca jogaram juntos. Mas pela primeira vez, eles treinaram juntos. E o que todos esperavam, eles deram, com sobras. Na tentativa da primeira tabela, em tropeço, nenhum problema. Logo a seguir, a bola é de Ronaldinho para Romário e de Romário para o gol. Ronaldinho estava generoso. Foi dele toda a jogada que terminou com a ótima conclusão de Capu. Mas, e ele próprio? Ronaldinho também marcou. No lance individual de Giovanni, pênalti. Imediatamente, Romário tomou a iniciativa. Cobrou e fez. Zagado então ordenou. Ronaldinho na cobrança. E ele também marcou. Mas e contra Polônia? Bate quem? Só depois que eu fizer a preeleção aqui, então eu vou abordar o assunto. O futebol? Vou te mostrar onde eu estive e que esteve atrás de mim. Vamos lá. Cadê? Não sabe onde ele está lá. Procura. Deixa eu achar. Ah, erra mais fácil. Deixa eu achar. Não é a África não. Ação. O futebol, ele está aprendendo também, né? Mande. Ele está contravessando. Aqui em Estendão. Aqui você seguiu meus passos. Não, tudo começou aqui, ó. Tudo começou. América. Se lembra, lá em 94. Garoto. Que eu te dei minhas filas nos meus gols. Aqui, meu nome. Aqui, aqui. Quebrou o pau. Aqui, aqui. América no Brasil. Dizer os dois no auge qual seria o melhor é um pouco até difícil, né? Com certeza ele é o melhor hoje porque ele fez por merecer. Nós somos dois jogadores que temos o objetivo claro, que é o gol. Mas é claro que se tiver uma oportunidade, que se ele tiver melhor do que eu, e eu ver, com certeza eu passaria a bola. Era uma dupla que estava sendo preparada para a Copa de 98 na França. Era para ser. Não foi. Então restam lembranças de 10 anos. De 97. Tudo começou nos 4x2 contra a Polônia. Aquele que ainda não era o fenômeno, fez dois. E o baixinho estava por perto. O brasileiro Romário já tirou primeiro. Que bola tocada para o Ronaldo para fazer. Gol! Da dupla! Depois, o problema foi no Chile. 4x0 para o Brasil. Dois gols de cada um da dupla Ro-Ro. Olha o Romário. Já vai o Ronaldo com a categoria. Perfeito! Lá vai o Ronaldo. Romário agora! No torneio da França, no empate por 3x3 contra a Itália, cada um dos Ro-Os fez um gol. No Brasil! No Brasil! Ronaldo! Ronaldo! Lá viu a proteção. Ronaldo! Leonardo! Olha o Romário, pisou, pisou. Gol! No Brasil! Melis, melis, romário, romário! E contra a Inglaterra, na mesma competição, vitória de 1x0. Gol do baixinho. Romário, é só fazer você pro gol. Gol! Gol do Brasil, no Brasil! Na Copa América, disputada na Bolívia, uma estreia de 5x0 contra a Costa Rica. Ronaldo fez dois. Ronaldo, Ronaldo, vai dar pra grande árvore do Romário. Ele tá louco, pintou, bateu. Gol do Brasil! Ronaldinho, Ronaldinho! Romário 1. De novo, começa o lance aqui pelo lado esquerdo. Romário tá louco pra fazer o dele, pintou, partiu, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Gol do laço, gol do laço, gol do laço de Romário para o Brasil! Ele botou na frente e quando ele faz isso, é maravilhoso! Romário para o Brasil! E assim foi nos 2x0 contra o Paraguai. O garoto Ronaldo fez mais dois. 7x0 contra o Peru. E desta vez, quem fez dois foi o baixinho. Chegamos então à Copa das Confederações. E na decisão 6x0 contra a Austrália. 3x de Romário, 3x de Ronaldo. Pois é, era pra ser um show essa dupla vovô na Copa da França. Mas não foi. Mas o importante é que durante um ano inteiro, no ano de 97, o Brasil, ou melhor, o mundo, pode ver uma das maiores duplas de ataque da história do futebol. Romário e Ronaldo. Dá saudade, não dá? Uma vez eu já contei essa história algumas vezes também, mas com o Romário. Foi, eu acho que em 97. Um esquema cinematográfico. Normalmente a CBF... Missão impossível. A CBF sempre escolheu hotéis longe, afastados, pra gente ficar isolado. Enfim, um dia, dois dias antes do jogo, depois do jantar, ele me chamou, vamos ali. E eu falei, vamos, eu era novo. Enfim, era o Romário que estava me chamando. E aí eu segui ele até o fundo, os fundos do hotel onde a gente estava, que tinha um muro que era pegado com a estrutura do hotel. Então, o baixinho já botou a perninha assim, com as costas já ia subindo. E do outro lado já tinha uma escada, aí desceu a escada, aí eu fiz aquilo também com ele, desci a escada. Eu posiciono a escada pra outro muro, do outro lado do muro tinha uma outra escada, um portão e um táxi na frente. Tom Cruise não estava lá, né? E aí, tá, depois de algum tempo a gente voltou, eu, aquilo, no dia seguinte a gente tinha treino, e eu treinei super mal, e o Romário voando. Você bem mais novo? Pô, eu bem mais novo, acho que ele estava tentando me sabotar ali. Pegou no ponto fraco. Foi a única experiência que eu tive. Ele estava acostumado a ele, você não, né? É, ele estava super acostumado. E aí,